5 exercícios para membros inferiores usando esse equipamento aqui ó, a Orange Band ou Super Band na sala da sua casa, não tem desculpa hein! Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Vamos fazer hoje então, seguindo essa série de vídeos para poder fazer treinos em casa ou em qualquer lugar, usando um equipamento simples, dessa vez ó, é a Orange Band ou a Super Band, que é uma banda elástica, que ela é bem grande, olha só como é que ela é grossa, não arrebenta e é super fácil, eu vou fazer inclusive na sala da sua casa, o espaço que nós estamos aqui é um espaço aberto, mas é só para poder gravar, você consegue fazer na sala da sua casa, quer ver só? Vini, para que serve esse negócio aqui cara? Dá para fazer muita coisa com isso? Bastante coisa! Assim como a Mini Band também, esse aqui é um outro equipamento que consegue fazer bastante coisa em casa. Bastante coisa, a gente consegue fazer os agachamentos, consegue fazer exercícios para glúteos, exercícios para membros superiores, aí vão entrar bíceps, tríceps, peito, costas, inclusive dá para fazer eles simultâneos, exercícios que incluem membros inferiores e superiores no mesmo exercício. Não tem desculpa? Não tem desculpa. Na sala de casa, na viagem, em qualquer lugar? Pequeno, ó, dá para botar no bolso. É o pequeno notável né? Vamos lá então, vamos trocar, me dá aqui, toma a câmera. Vamos lá. Primeiro movimento que eu tenho que fazer, o que é? Vai começar com um agachamento simples primeiro, tá? Para aquecer? Para aquecer, o primeiro vai ser o mais fácil deles. Atenção aqui na hora de pisar né? Atenção na hora de pisar. Posiciona lá, bota no meio do pé. Melhor de tênis? Abre um pouquinho mais a perna. Eu prefiro sempre fazer de tênis tá? O pé vai acabar suando, pode escorregar né? Para não escorregar né? Para não escorregar o pé. Nesse agachamento, quanto maior a amplitude do braço, mais difícil vai ficar. E da perna também né? Só que não precisa abrir muito. Mantenha a perna aí na altura do quadril. Isso. Se quiser deixar mais fácil, deixa o braço mais fechado. Ou pode abrir um pouco mais o braço. Só agachando? Três séries, a quatro séries. Pode ficar frouxa aqui mesmo? Nesse início pode. Mas como eu falei, se quiser botar um pouquinho mais de pressão, abre o braço que ela não vai ficar frouxa. Então começa lá, agachou. Faz quantos desses? Três a quatro séries, de oito a doze repetições. Já aqueci. E agora? Abre um pouquinho mais o braço. Isso. Deixa ela esticada lá. Quanto mais aberto o braço, mais pressão vai ter. Postura, joga o bumbu pra trás. Isso. Como se fosse sentar na cadeira. Tá certinho. Como se fosse sentar na cadeira. Isso aí. Segundo exercício. Agora com variação pra membro superior. Vai fazer a remada alta. Remada aberta. Que vai trabalhar bíceps, trapézio e ombro. Vamos lá. Primeiro, hein? Agacha. E subiu. Isso. Remada alta. Agachou. E o ombro é que dá certo? Você pode fechar um pouquinho mais a mão. Isso. Deixa o braço um pouquinho mais junto. Aê. Não precisa passar muito da linha de 90 graus lá em cima. Mantenha a postura. Sobe esse cotovelo aí. Vai. Isso. Conte esse. Mesmo esquema. Pode manter aí de 8 a 12 repetições. 3 séries. 3 séries. Se você quiser fazer um exercício mais completo ainda. Mais complexo. Faz ele com bíceps com desenvolvimento. Joga lá pra cima. Isso. Esse é difícil, hein? Esse aí já é bem mais difícil. Bem mais completo. Vamos considerar esse. Daí está num terceiro exercício. Isso. Pô, Vini. Silvio. Tá muito difícil. Eu não vou conseguir fazer o braço lá em cima. Não vou conseguir fazer desenvolvimento. Então aqui, ó. Mantenha ele no ombro lá. Igual a gente. Isso. Jogou. Agachou. Subiu. Isso. É uma variação dele. Mais fácil. Também vai ter pressão aí pra quem estiver agachando. Vai estar trabalhando isometria de bíceps. Isso. E se quiser deixar ele mais difícil, joga pra cima. Aí. Já temos mais uma variação. No outro a gente puxou desde lá de baixo. Esse agora a gente está em isometria de bíceps e joga o desenvolvimento também. Tô suando, hein? Ó. Quantos desses? Mesma coisa. Oito repetições pra quem estiver achando muito difícil fazer a parte de membro superior. Doze repetições pra quem estiver com um pouquinho mais de facilidade. Agacha. Uma dica aí, ó. O elástico, quanto mais velocidade você botar nele, mais intenso fica. Então, se você acelerar o movimento, vai ficar mais intenso. Aê. Pode voltar. Vamos trabalhar deslocamento lateral. Temos duas opções. Só deslocar lateral. Mostra aqui como é que tá o chão. Ó. Você acha que é moleza? Tudo isso aqui sou eu que tô suando, ó. Olha aqui, ó. Moleza, né? Ajusta ele no pé aí. Isso. Vai deslocar lateral primeiro. Então, desloca lateral. Como a sala de casa pode ser pequena, eu não vou usar o espaço todo aqui. Um passo pra lá, um passo pra cá, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá, então, ó. Faz força, né? Isso. Vai trabalhar principalmente glúteo médio aí, ó. Abdução. Se você quiser deixar mais intenso, abre essa mão aí. Vai lá. Isso. Afasta a mão. Aí você já coloca um pouquinho mais de intensidade. E se quiser colocar mais velocidade, vai ficar mais intenso também. Isso. E aí uma variação dele que vai deixar mais difícil. Faz com agachamento. Então, desloca lateral e agacha. Desloca lateral e agacha. Faz força desse, Vini? Mesma coisa. Pode manter ali de oito a doze repetições. Três a quatro séries. Pra quem for muito iniciante, pode fazer duas séries de cada. Que aí evita de ficar dolorido. E aí, Vini? Acabou? Nada. Vamos pro chão agora? Ó. Suando um pouco, né? Esse agora é o quinto e último. Isso. Só que a gente vai ter uma variação dele, na verdade, né? São dois exercícios aí. São dois anos, né? Os dois vão trabalhar. Um vai trabalhar glúteo e posterior. E o outro também. Mas são duas posturas diferentes. Primeiro em quatro apoios. Então, pode usar ali uma canga. Ou um colchonete. Ou alguma coisa que deixe confortável pra você poder apoiar o joelho no chão. Também na sala de casa cabe. Na sala de casa cabe. Vai colocar ele lá no pé. Isso. Quanto mais na frente tiver a sua mão, mais difícil vai ficar. Tá? Então, posiciona em quatro apoios. Isso. Confia se tá bem preso, né? Isso. E agora? Vai chutar lá atrás. Isso. O abdômen tem que tá contraído. Postura. O corpo tem que tá reto. E joga lá atrás. Se quiser deixar mais intenso. Lembra que eu falei? Pode chegar a mão mais pra frente. Pode ir disso. Então, pode chegar a mão mais pra frente. Isso. Estica lá atrás. E pode botar velocidade aí. Isso. Chuta pra trás. Vai. Estica essa perna. Isso. Quanto desse? Duas a quatro séries. De oito a doze repetições. Por que essa variação de séries, Silvio? Porque a gente não quer deixar vocês doloridos, né? O dolorido não quer dizer que, pô, treinei super bem. Tá todo dolorido. Não. Ficou dolorido. É... Treinou mais do que devia. Só é excesso. Né? Então, cuidado. A gente quer que vocês continuem treinando. Não adianta fazer um exercício muito intenso hoje. Ficar uma semana dolorido e não treinar mais. Então, vai sentindo aí. Quanto mais séries e mais repetições, mais intenso vai ficar o exercício. E vamos pro último. Deita a barriga pra cima. Acabou, não? Esse é o bônus. Também vai trabalhar glúteo. Também vai trabalhar posterior de coxa. Prendeu bem? Prendeu. Pode deixar a perna base da outra, a perna dobrada. Isso. E aqui? Puxa pra trás. Aí. Você vai puxar? Isso. Mantenha o braço aí. Você vai fazer força com a perna pra baixo. Isso. Não vai arrebentar, não? Não vai arrebentar. Aí. Tá boa a velocidade? Tá boa. Quer deixar mais intenso? Aumenta a velocidade. Isso. Só cuidado pro elástico não correr. A dica aí é pra não deixar o elástico correr no pé. Então. Por isso, ó. Puxa bem, né? Puxa bem aí. Faz tração. Quanto desse? Quer fazer quanto, Silvio? Dezinho, tá bom? Dezinho tá ótimo. Entre oito e doze. Já fica satisfatório. Já dá pra ter intensidade. Já dá pra ter volume. Em cada perna, tá, gente? E aí, gente? Vou fechar isso. E aí, morreu? Será que deu pra soar? Vocês viram aí, ó. A Orange Band ou Super Band. Consegue encontrar facilmente em vários lugares. O pessoal mandou pra gente pra testar. Gostando muito. Explica pra galera aí, Vini. Esses cinco exercícios que a gente fez aqui pra fazer em casa, é bom pro corredor, pra quem mais? Pra todo mundo? Todo mundo pode fazer. A gente gosta muito de trabalhar exercícios dinâmicos, que envolvam mais de uma musculatura. Então aí, basicamente, todos os exercícios vão ter que estar trabalhando o abdômen, que vai ter que estar contraído. Paravertebral vai estar contraído também. E aí vai entrar glúteo, quadríceps, posterior, panturrilha. E aí inclui esses membros superiores também. O nível mais avançado no agachamento, pode botar uma mochilinha com um pezinho ou não precisa? Aí depende. A gente tem, inclusive, o Super Band, o mais grosso. Então eles têm variação também. Se você quiser deixar mais intenso, você pode comprar um, né, um pouco maior. Ou dois dele. Ou dois, mas assim, ah não, pô, Vini, mesmo assim tá leve. Aí coloca uma mochilinha de peso, não tem problema nenhum. Coloca livro, um saco de arroz. Geralmente na mochila é... É... Coisas que deixa inconfortável, né? Porque se deixar... Se tiver uma coisa muito de ponta, por exemplo, às vezes o livro pode estar incomodando nas costas ali. Mas saquinho de arroz, ou dependendo da posição que você coloque o livro lá, enche a garrafa de água, três, quatro garrafas, bota na mochila. Fica legal também, dá pra prender. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Dá pra treinar, dá pra se exercitar. E ó, meia hora, quarenta minutos, você mata a série completa aí de força. Quer mais exercício? Coloca nos comentários aí, pede pro Vini, pro Vini fazer mais aqui, beleza? E você, gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo, o amigo que tá com dificuldade de fazer os treinos na rua, quer fazer um treino com segurança, em casa, com distanciamento, com pouco tempo, independente de ser agora, nesse momento que a gente tá passando. Mas é um exercício que você pode fazer pro resto da vida na sala de casa, na viagem, antes de fazer o seu treino. Nós estamos aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. A equipe Fox tá aqui, é um exercício que a gente consegue fazer antes de correr, inclusive. Então, belo aquecimento, vocês viram que eu tô suando pra caramba coisa aí de 15 minutinhos fazendo aqui. Muito difícil, mas vale a pena. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, por exemplo. O vídeo que é um sucesso, toda vez que a gente aparece aqui com dica do treino do Vini. O pessoal adora, qualquer pessoa consegue fazer, no espaço reduzido e tudo mais. ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vão ser notificados. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem, tudo junto. Posta as fotos no Instagram, inclusive, fazendo esse treino. Marca, a gente vai poder ver, dá aquele joinha bacana. E é isso aí, meus amigos. Até o próximo vídeo. Vão treinar, não tem desculpa, mesmo na sala de casa. Valeu! Vão treinar, não tem desculpa, mesmo na sala de casa.